Uai, de novo? Você tá aqui? Pael, todo dia, toda hora! Acho que eu vou embora. Espera aí que eu vou resolver isso aqui. Mãe, me ajuda. Qual é a sua, cara? Depois eu te emprestei essa roupa aqui que você vai ver. Chovei mulher no seu pé, cara. Então vai então que eu vou sair. Onde vai estar eu mesmo? Ai, que gostoso do céu. Ai, que gostosa. Que delícia. Não acredito. Moça, tá tudo bem aí? Tá precisando de alguma ajuda? Não, não precisa. Moça, eu sou do exército. Eu posso te ajudar. Eu vou sair do exército. É, moça. O carro estragou, parou e... Eu não sei consertar. Não, moça, mas eu posso te ajudar. Eu entendo um pouco de mecânica. Nossa, você é muito bom o que você faz. Pra isso que serve a autoridade, moça. É pra servir e proteger. Eu adorei o seu serviço. Eu vou te passar o meu número. Mas você precisa de mim. Oi, bom que você chegou. Bom que você chegou. Aproveitava muito você hoje. Hoje eu tirei o dia taninho pra ficar com você. Maravilha, que delícia. Vem. O que eu preparei pra você? Ai, que delícia. Nossa, é verdade. Nossa, você é muito maravilhosa. Gabriel, eu tomei um banho. Vamos sair pra beber, comer, alguma coisa? O que você acha? Tá bom, vamos, vamos, vamos sim. Eu só vou tomar um banho e a gente já vai. Onde que tá o seu carro? O meu carro tá na oficina. Tá estragado. É aqui perto? Vamos lá buscar, oi. Não, vixi, é muito longe daqui. Não é perto. Ah, então não tinha pé, né? Você tem que ver, aqui é maravilhoso. Tem um vinho delicioso. Deixa eu te falar, não tem outro lugar pra gente ir, não? Eu adoro aqui, eu venho desde pequeno com meus pais. Ah, tá, mas vamos procurar um lugar novo pra você conhecer. Eu quero ficar aqui, porque você tá se incomodando. Garçom! Não, não, calma, a gente nem escolheu a nossa pedida ainda. Não chama ainda, não. Ai, a gente pode escolher qualquer coisa. Vocês já escolheram? Eu posso fazer o pedido de vocês? Sim. Gabriel? Você não veio trabalhar hoje? Acho que você tá me confundindo. É uma Gabriel mesmo, mas ele é do exército, não trabalha aqui. Trabalha sim, inclusive a patroa tá brava com você, viu? O que é o exército, moça? Ele, ele é do exército. Ele até ajudou a me arrumar meu carro. Não, não, moça. Inclusive, eu vou lá falar pra patroa que você tá aqui, viu? Não, 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 moça. Você tá me confundindo. Para, para. Moça, eu vou querer uma porção de camarão, tá? Porção de camarão do exército. Gente, que porgúncia é esse aqui? Gabriel? Moça, por que que você não tá gritando? Eu não te conheço? É, Gabriel, você tá lascado. Gabriel, você não apareceu aqui o dia todo, o restaurante lotado, e eu esperando por você, e você ir passeando, Gabriel. E você tá achando que você tá de folga? Você tá me dando prejuízo, Gabriel. Moça, é... Ele é do exército, eu acho que você tá confundindo ele. Exército, exército, né? Gabriel, o que que tá te dando na sua cabeça? Moça, eu te contratei, eu te recontratei, porque você falou que ia fazer valer a pena dessa vez, e você já começa faltando, Gabriel. Moça, deixa eu te falar, eu... Você tá me confundindo, eu nem te conheço, nunca te vi na minha vida. E outra, moça, eu sirvo para o exército. É uma piada pra mim, né, Gabriel? Agora você tá dando pra ser mentiroso, cara, mentiroso. Deixa eu te falar uma coisa, você está despedido, você não trabalha mais aqui no meio do estabelecimento. E mocinha, deixa eu te falar uma coisa, ele tá te enganando, tá? Você abre o seu olho, porque ele é um pé rapado, não tem nem onde cair, amor. Nossa, Gabriel, eu não acredito que você mentiu pra mim. E aquela história daquele carro também, deve ser só uma mentira sua, pra me enganar, né? E eu ainda aceitei você dentro da minha casa, eu não quero te ver nunca mais. A venda de sua mentira te levou, ficou sem emprego e sem mulher. E você, vem aqui, mata o favor de sair do meu restaurante agora! Não adianta você fantasiar uma vida que você não tem.